Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Então gente, mais um videozinho dos meus usados dessa semana que eu usei de perfumaria e sabonetes e afins, né? Mas também trouxe o que eu comprei essa semana, sim, na verdade o que chegou essa semana, porque eu sempre estou comprando. Eu tenho uma revendedora que eu compro Natura, compro Avon, Demilus, Boticário, Eudora e eu comprei em tudo, né? E essa semana chegou da Natura, o que eu comprei da Natura com ela e o que eu comprei na Avon, tá? O que eu comprei na Avon. Vou mostrar pra vocês, tá? Mas antes, gente, você gosta desse mundo perfumado, saber das novidades dos perfumes, de produtos de beleza. Você gosta? Então vai lá naquele sim, tá? Aquela campainhazinha lá e se inscreve no canal. Não esqueça de deixar já o like agora no comecinho do vídeo, que é muito importante e ainda bem que não paga nada pra isso. Então já deixa o seu like aqui, tá bom? Que me ajuda bastante. E vamos começar a falar do que? De coisa boa, perfume. Gente, eu usei um perfume no sábado que eu gosto bastante e ele é inspirado num importado que eu amo muito, que é o Hypnoric Poison. Então eu usei o Sweet Hope da casa Larive, tá? Ele é delicioso, ele é sensual, perfume envolvente, doce, noturno, pra dias mais frescos. Eu não vou falar muito porque esse perfume aqui, se já não tá resenha no canal dele, já vai sair por esses dias, tá? Então todos os perfumes que eu falar aqui vai ter resenha. E ele é delicioso. Foi meu perfume de dois dias, na verdade. Eu usei ele sábado e usei segunda-feira também pra trabalhar. Sweet Hope da casa Larive, tá? Aí eu usei também, gente, um da Marrogani, que é o Style Pleasures. Esse aqui eu usei no domingo. Perfume sensual também, gente. Ele é adocicado, não é um doce gourmand, com enjoativo, nada disso. Ele é amadeirado, então eu acabo sentindo ele até um pouquinho mais amadeirado do que doce. Ele é delicioso, tá, gente? Também já tem resenha no canal, vai lá, procura, vai se deliciar pra saber bem mais sobre essa fragrância, tá? Style Pleasures da Marrogani, eu usei no domingo. Aí eu usei também, gente, um importado que eu gosto muito. Tem gente que acha ele meio datado. Eu não acho, não. Ele é um clássico que é o Amor, Amor de Cacharé, ó. Olha que cut, né? Esse frasquinho pequenininho. A maioria dos meus importados, eles são de volumetria de 30. Porque, né, gente, é mais em conta, né? Você, eu penso assim, né? Eu, toda hora que você vai lá e compra um importado, né? Então, o importado de volumetria maior é muito mais caro. Então, eu prefiro comprar um de 30, ter a fragrância comigo. Até porque, de tantos perfumes que eu tenho, ele não vai acabar tão rápido. E com isso, me sobra dinheiro pra comprar mais, né? Então, a maioria dos meus importados são de 30. E eu gosto muito dele, gente. Ele é um fresco, ele é um perfume adocicado, leve, muito gostoso pro dia a dia. É o Amor, Amor de Cacharé. E eu usei também o hidratante dele, tá? Eu usei a semana toda o hidratante. Eu vou ter até que maneirar, porque ele já tá acabando. Porque ele é pequenininho, potinho, é porque vocês não conseguem ver aí. Mas ele já tá aqui na metade. Já, já acaba. Então, esse aqui eu vou ter que dar uma segurada, né, povo? Tem que dar uma segurada. Então, usei. Muito bom, muito gostoso. Esse aqui eu usei na quarta, eu acho, esse perfume. É, foi na quarta-feira. Aí, chegou na quinta. Não, esse aqui eu usei na terça, tá, gente? Que é o lançamento da Boticário. Linda, irresistível. Gente, assim, eu gostei desse perfume, tá? Mas é um perfume, é... Eu lancei resenha dele aí no Dia das Mães. Vai lá dar uma conferida no vídeo, pra saber melhor dele. Mas, assim, pra mim, ele é um perfume romântico, sabe? Delicado. Eu vou usar ele muito mais no dia a dia, no verão, na primavera. Ele é assim. Mas eu gostei. Eu gostei. Eu gostei desse lançamento aqui. E o frasco novo tá muito bonitinho, né? Tá muito bonitinho. Então, esse foi de quarta-feira, na verdade, que eu usei. E eu usei, gente, esse daqui, que é uma delícia. Eu usei duas vezes, quinta e sexta, gente. Eu não resisti. Gente, esse aqui... Eu amo o importado. O meu decã dele até acabou. Então, eu fiquei muito feliz de conhecer a versão dele. Da primacial, gente. Vocês não conhecem primacial? Mas primacial, eles fazem inspirados em importados. E, assim, é bem similar aos importados, tá? E, assim, todos os perfumes que eu tenho deles... Eu não tenho todos, lógico. Mas todos os que eu tenho são alta projeção, alta fixação. E tem alguns que fixam mais do que o importado. Sim. Então, se você não conhece primacial, gita aí. Vai lá, dá uma olhadinha no site. Gente, o preço deles é ótimo. Então, se você não tem condições de ter o importado, pegue um dos similares lá da primacial e conheça, assim. Porque é uma delícia. E eu escolhi o Sweet, né? Sweet, né? Gente, esse é o frasco da volumetria de 100ml deles, tá? Eles têm outra volumetria também. Gente, olha... É um perfume doce. Balneado, caramelizado. Um gost... Sabe? Cheirinho de algodão doce. Ele é doce, gourmand. Delicioso. Se você gosta de perfume assim, caia dentro desse. E ele é inspirado no importado que eu amo, como eu falei, que é o Big Sugar. Gente... Eu sou fissurada nesse perfume. Sou fissurada. Fissurada. Eu uso bastante. Olha como ele já tá. Eu uso bastante. E eu só não uso mais porque eu tenho muitos perfumes mesmo. E, assim... Se não, já tinha acabado com esse frasco rapidinho. Eu adoro esse perfume, tá? Vou fazer resenha dele. Eu acho que ainda não tá... Hum... Eu vou fazer... Dele, eu vou fazer de outros também, tá? Eu tenho vários da Primacial. Vou fazer dele e de outros pra vocês. Que ele é uma delícia. Ele é uma delícia. Sweet, né? Então, se você gosta desse importado, gosta de perfumes assim, bem gourmands, pode cair dentro desse. Seja feliz. Seja feliz. E, ó... Perfume gruda mesmo, tá? Gruda na roupa. E é isso. Não vou falar muito não porque eu vou falar na resenha. Mas ele é uma delícia. Uma delícia, uma delícia. Primacial. Procura aí. Procura aí que vocês vão se encantar com essa casa. Gente, de sabonete líquido que eu usei, até acabou. E eu tô com refil. Porque eu compro muito refil. Eu guardo potezinho. Eu tenho dois, três potezinhos. Vou comprando refis e vou colocando. Que é o sabonete da granada. De bebê mesmo, gente. Eu adoro. Esse é o de lavanda. Então, já acabou o meu refil. Eu vou colocar... O meu... Do potinho. E vou colocar esse refil aí. Eu compro pros meus filhos. Eles só usam esse. E eu uso também. Compro pra mim também. Porque eu adoro. Adoro esse cheirinho. É... Delicioso. Tá? Então, esse... Ó o sabonetinho. Gente, vamos pras compras, né? Porque eu nem abri. Esperei aqui pra abrir com vocês. Eu vou abrir aqui rapidinho. O da Avon. Gente, eu comprei um esmalte. Que foi esse aqui, ó. Essa caixinha do esmalte. Vou mostrar o esmalte pra vocês. Que a cor dele... É... Conta comigo. Olha isso. Olha... Olha isso, Brasil. Olha essa cor. Olha esse azul. Muito lindo, gente. Muito lindo. Comprei esse esmalte. Eu comprei uma caixinha de sombras, gente. Ela vem nessa caixinha aqui. Uma paleta de sombras, ó. Da Avon. Que é essa Queen Bee. Tá? É uma paleta. E eu comprei nas... De tom terra. Gente, eu fiquei apaixonada pela caixinha. Olha isso. É uma caixinha, gente. É um papelão, tá? Bem... Bem... Bem grossinho. E ele é imã, ó. Ele é de imã. E olha que lindo. Olha essa caixa, gente. Olha os tons. Tons de terra. Eu achei lindo. Lindo, lindo, lindo. E essa caixinha é muito bonitinha. Muito bonitinha. Muito bonitinha mesmo. Não usei nada, tá, gente? Eu tô abrindo aqui com vocês. Chegou essa semana. E eu comprei aqui da linha Advance Tecnis. Tava na promoção. Não me lembro o preço. Tava na promoção. Eu comprei. Advance Tecnis. Que é a nutrição completa, tá? Aí eu comprei esse aqui. Que é um óleo de tratamento. Enriquecido com óleos de argã e coco. Aí eu comprei esse aqui. E comprei também, da Advance Tecnis, também, o óleo bifásico de tratamento. Aí eu comprei, ó. Tá vendo, ó. Ele é bifásico. Eu comprei esse aqui. Óleo bifásico também. Da mesma linha. Então eu comprei esses dois aqui que estavam na promoção. Vou experimentar. Eu gosto muito dessa linha Advance Tecnis. Já usei. Eu uso um óleozinho também. Que já até acabou. Aí que bom que chegou isso daqui. Pra eu não ficar sem. Vou experimentar. E depois eu volto aí num outro videozinho de usados da semana. Pra falar o que que eu achei dessa linha. Tá? Se vocês conhecem. Se já usaram esse daqui. Coloque aqui nos comentários. O que que vocês acharam. Se vocês gostaram. Se vocês não gostaram. Tá bom? Eu comprei esses daqui. Então essas foram minhas comprinhas da Avon. E da Natura. Eu vou fazer resenha, tá? Vou mostrar pra vocês. Eu comprei um kit. Tá? Da Natura. Todo dia. De framboesa. E pimenta vermelha. Gente. Olha o hidratante. Eu comprei o hidratante. É o kit, né? O sabonete. Sabonete em barra. Caixinha com sabonete em barra. Vem duas unidades. E comprei. Vem também, lógico. O body splash. Não pode faltar, né? Esse aqui. Aí eu comprei esse kit. Tá? Não conhecia. Vou conhecer agora. Vou experimentar. E vou fazer uma resenha deles pra vocês. De tudo. Do hidratante. Vou falar tudinho do kit pra vocês. Tá bom? Mas eu comprei. Comprei. Fiquei feliz. Falei, vou. Vamos lá. E ele vem com a bolsinha, gente. A bolsinha. Olha que bonitinho. Vem com a necessairezinha, né? Vem com essa bolsinha aqui. Muito bonitinho. Né? Foi o kitzinho que eu comprei. Como eu falei, eu vou fazer resenha dele pra vocês. Tá? Pra falar o que eu achei. E se vocês conhecem já, bota aí nos comentários o que vocês acharam. Tá? E eu comprei dois glóis também, tá? Eu comprei dois glóis aqui da linha Una. Tá? Esse aqui é o Pérola, tá? É o Pérola. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não sei se vai dar pra ver. Ele tem um brilhinho bem bonito. Pérola, tá? Não sei se vai dar pra ver. Pérola. É a cor Pérola. E eu comprei também a cor Nude, tá? Comprei essa cor Nude aqui, ó. Vamos ver o que eu acho. Ah, você comprou cor clarinha? Comprei, gente. Eu tenho muito batom escuro. Então eu sinto falta de batons mais claros, sabe? Tem muito batom vermelho, roxo, sabe? Marrom, aquele marrom mesmo escuro. Aí eu tô querendo batons mais claros. Uns tons... Eu não sou muito fã de rosa. Mas eu gosto de uns rosinha claro, ó. Tô até com um. Que é... Esse aqui. Eu acho que é da Mary Kay. Da Mary Kay. E é um rosinho. Então eu tava querendo uns batons assim mais clarinhos. Então essas foram as minhas comprinhas. Foi a comprinha da Natura e da Avon. Tem coisa pra chegar aí que eu comprei na Eudora. E tem coisa pra chegar que eu comprei na Boticário. Aí quando chegar eu mostro pra vocês também. Então esse foi o vídeo dos meus usados da semana. E das minhas comprinhas da semana também. Então coloque aqui nos comentários o que vocês acharam desses perfumes. Se vocês conhecem alguma fragrância. Se vocês gostam. Me coloque aqui nos comentários. Sobre as minhas comprinhas. Se vocês conhecem algum desses itens. Se vocês gostam. Se vocês não gostam. Vamos trocar essa ideia legal. Que eu vou gostar de ler cada comentário. Tá bom? E é isso gente. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo no coração de todos vocês. E até a próxima. Tchau.